Então me faz só, make a please to me, translate to each cancer, falei é pra já, traduzi essa música pra ela assim ó, um clássico dos anos 80 mano, fala assim ó Oh, I, Spieger, Spieger and you, and you I love me, falei pra ela, falei tipo, I'm Spieger né, tipo eu sou muito, Pig é porco né, Pig é muito porco né And still I love me, tipo, mas ainda assim você me ama